A gente aqui para mais um Poemas da Renata, né, gente? E o poema de hoje, né, gente, vai ser dedicado à minha irmã Pri, né? Que eu falei pra ela pedir, né, pra mim, pra eu poder escrever algum tema, alguma coisa, porque ninguém pediu, né, gente? E daí ela falou aqui pra, no meu poema, me referir sobre Jesus, né? E a natureza, assim, né? As coisas da natureza. Então, né, gente, eu fiz o poema mais ou menos assim. Espero que você goste, Pri. Mais perto do que imagina. Às vezes eu me pergunto, onde está Jesus? E a resposta é tão simples, está na natureza. Quando acordamos e o sol irradia a luz, e o céu está todo pintado com tanta beleza. É quando respiramos sem querer, porque ele faz bater o nosso coração. Outra vez, quando uma simples semente, ao nascer, vira árvore, alimento, vida em proporção. E aí que ele está mais perto do que imagino. É essa magia sobrenatural, que nos faz ter a visão do deserto. E acreditar que, às vezes, só sentir se torna normal. E é isso. Espero que você tenha gostado, Pri. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.